Ramon, qual o menor patch cord que eu posso estar utilizando aqui em minha estrutura centralizada? E aí eu vou mostrar para vocês agora qual seria aqui esse melhor cenário. Fala, TI Avançado! No vídeo de hoje você vai conhecer sobre patch cords, exclusivamente da marca Carbos Patch Cords. Recentemente ela nos enviou essa encomenda com algumas amostras para que a gente realmente possa estar avaliando e testando aqui em nosso novo quadro, TI Analisa. Nós vamos analisar realmente se vale a pena a gente estar utilizando esses patch cords em projetos corporativos ou se seria algo ali mais básico para ambientes residenciais. Tranquilo? Então se liga no vídeo e vamos lá! Então pessoal, para quem ainda me conhece, meu nome é Ramon Valentim, eu sou especialista na área de cabeamento estruturado. Tenho a minha empresa que atua no área de cabeamento estruturado, automação, sonorização. Tudo isso graças ao cabeamento estruturado, que abre as portas e faz com que a gente possa aproveitar nesses projetos que estão começando ali do zero, todas essas oportunidades que o mercado nos dá. Então, estou aqui com os cabos da Carbos Patch Cords, ou no caso os Patch Cords Cabos. Isso aqui é um cabo, mas existe o cabo de rede que a Carbos Patch Cords não fabrica. Ela utiliza cabos de qualidade, como o Furukawa, e produz os Patch Cords de forma personalizada, em termos de tamanho, cores e qualidade do cabo em si. Tranquilo? Então, vamos aqui agora realizar a abertura dessa embalagem e vamos ver o que é que tem aqui dentro, que até eu estou curioso em saber. Porque quem me conhece aqui no nosso canal sabe que eu prezo muito por questões de cores, aqui nesse caso. Tem um Patch Cords na cor amarela, azul, verde, tamanhos, porque em casos de projetos personalizados, não faz sentido a gente pegar ali Patch Cords gigantes, de dois metros, por exemplo, para ligar aqui um Patch Panel a um equipamento de rede como esse. Então, meio metro já é suficiente. Só que tem casos que muitas pessoas aí mandam para mim, ali Patch Cords de dez centímetros. Realmente, ali é um caso bem personalizado, específico, porque no caso do cenário aqui de um caber misturado, a gente planeja ali para que aquele ponto, a qualquer momento, possa alterar. Se é um ponto de Wi-Fi, pode ser um ponto de câmera. Se é um ponto de rede, pode virar ali um ponto de telefone. E aí um Patch Cords de dez centímetros não vai nos dar essa viabilidade. A não ser que todo o nosso cenário seja IP e a partir daí sim a gente vai conseguir estar fazendo essas alterações através de gerenciamento de rede. Aqui, com essas belezas aqui da Ubiquiti, o DM Pro a gente consegue sim fazer um cenário como esse. Tranquilo? Então, vamos abrir aqui e vamos conhecer o acabamento e vamos testar também. Beleza? Então, agora vamos realizar a abertura aqui da embalagem. Produto que veio aqui diretamente para o nosso endereço. Com uma tesoura, só vamos ter o cuidado para não fazer que nenhum cliente meu há algum tempo atrás comprou um mouse com fio e aí na hora de abrir a embalagem cortou logo o cabo. E aí quis trocar na garantia ainda, hein? Não faz sentido, né? Então, ó, abri aqui a embalagem. Não cortei nada. Vamos puxar. Ah, eles vêm em outras embalagens juntas. Eu cortei já uma outra embalagem. Foi. Isso. Veio várias amostras, hein, pelo que eu estou vendo. Parece que teve até brinde. Tem mais alguma coisa, não. Aqui é só o endereço. Pronto. Então, vamos olhar o que é que tem aqui dentro dessa outra encomenda. Vamos pôr um chatzinho aqui para mim estar guardando alguns itens, acessórios. Bacana. Vou ver aqui o que é que eu posso estar guardando aqui. Ali na urgência dá para botar até, dependendo do alicate e alguns RJs, em algum caso específico ali para a produção. O que mais tem aqui? É isso. Ah, rapaz. Um chaveirinho aí da Cavus Petcore. Muito obrigado. Estou precisando justamente aqui para o carro. Vou ficar tirado do bolso. A chave do carro está sem chaveiro. Estourou esse final de semana. Vai combinar, hein, pretinho. Vamos agora para o que interessa, né? Os Petcords. Vamos olhar as embalagens, ó. Aqui. Cabo profissional. Então, se é profissional, tem que realmente entregar qualidade. Garantia de 12 meses, 1 ano. Indústria brasileira. Aqui tem o e-mail. Site. Ok? Informações mais aqui atrás. Então, isso aqui é um cabo de rede Petcord de 20 cm. Condutor, categoria 6, 100% cobre. Aqui, a bitola de 23 AWG. Quanto menor aqui o AWG, maior é a bitola. Então, o de 24 AWG, a bitola é mais fina. O de 23, a gente tem uma maior qualidade aí de desempenho. Porque a bitola é maior. Conforme esse número diminui, a bitola é maior. Hoje, teria ali, especificamente, maior qualidade, maior velocidade, maior desempenho, sim. Porque o cobre vai conseguir trafegar de forma melhor ali o sinal elétrico. Desenvolvidos com a mais alta tecnologia na confecção de cabos. Uma linha completa que garante maior qualidade com a seleção em sua matéria-prima. Temos hoje produtos premium de alta qualidade, ideais para instalação em residências e em ambiente empresarial. Então, aqui, para computador, roteador, TV. Aqui, para injetor PUE, para tudo, né? Cabo de rede, principalmente o patch cord, é para conectar tudo. Então, aqui tem as redes sociais, contato no WhatsApp. E aqui, vai direto para o site. Ok, então vamos abrir também a embalagem. Deixa eu ver se tem alguma facilidade. Eu já vi outras marcas que tem uma facilidade aqui que a gente puxa pelo lado e já tem acesso ao cabo. Ao patch cord. Vamos olhar aqui em termos... Isso aqui é o de 20 centímetros. Flexibilidade, ele já está praticamente aí na posição para ficar nesse tipo de encaixe. Patch panel, suíte. 20 centímetros. Sempre que a gente vai avaliar aqui, não tem como eu dobrar ele para trás. Então, na hora que eu for conectar no rack, por exemplo, no patch panel e aqui no suíte ou no roteador, isso aqui vai avançar para frente do rack. Eu vou mostrar ali daqui a pouquinho na prática. Esse avanço pode ser prejudicial se a gente não tiver espaço em termos de profundidade no rack. Então, a gente tem que avaliar isso também. Tranquilo? Está aqui o de 10 centímetros. Vamos para o outro, que é de 1 metro, categoria 6 também, mesma coisa. Não tem especificando aqui cor, que é interessante também a gente ter aqui nessa informação a cor. Esse é preto. Deixa eu ver se na frente tem dizendo que é preto. Não tem dizendo na frente que é preto. Só a gente olhando realmente. Como dá para ver, a gente não está cego. Aqui não consigo abrir na embalagem, mas isso é besteira, né? Deixa eu ver se vai que nem um Pipus. É, dá para abrir que nem um Pipus aqui. Então, bacana também. O que eu gosto de olhar bastante é essa questão do snap. Como está aqui também os fios dentro do Conector RJ45, como é que foi feita essa montagem. Está bacana. Está de qualidade. Aqui não tem aquela parte bem espremida. Outro detalhe que a gente vai avaliar nesse cabo aqui, já fica melhor, porque ele é de 1 metro, é se tem alguma informação na capa do cabo. Vamos ver aqui se tem essa informação. Vou dar uma limpar aqui, para ver que a gente abre os outros. Esse aqui é o de 1 metro. Ele é bem flexível para ser categoria 6. Não está rígido como outros aí que eu montei eu mesmo, né? Então, aqui ó, um cabo UTP CM4623AWG, 4 pares, fabricado por cabos PET-CORD. Então, essa gravação aqui, nesse caso, está me levando a dizer que é uma fabricação própria. Eu vou ter que avaliar, realmente, se algum outro maior não tem essa marcação aqui da Furukawa. Vou ter até que entrar em contato com o suporte deles, que até então eu imaginava que era um cabo da Furukawa e que era realizada ali a confecção só do PET-CORD. Cortava ali e era feita a confecção. Mas, com essa gravação, a gente tem mais informações diferenciadas. Aqui agora um roxo de 30 centímetros. Bacana. Vamos abrir aqui de novo. Bem fácil de abrir. Aqui com o PET-CORD na cor roxa, faz sentido o que nosso Ben diz, né? O verdadeiro capricho está aqui. Cores faz total diferença nos nossos projetos, pessoal. A facilidade de gerenciamento que a gente tem com isso, ó. PET-CORD preto, roxo, vermelho. E a gente poder escolher tamanho, tudo isso otimiza espaço ali na área do rack. Então, realmente, bacana. Aqui esse Snap já é na cor transparente. Bacana. O PET-CORD aqui também tem uma flexibilidade aceitável para ser um cabo categoria 6, porque ele tem aquele corpo interno para minimização dos ruídos internos ali entre os próprios pares. Então, bacana. Vamos abrir aqui só mais esse na cor preta. Talvez eu consiga aqui substituir alguns dos nossos PET-CORD que a gente utiliza hoje, da Furukawa, por esse. Estou precisando aqui ligar um equipamento novo. Pronto. Esse aqui é o de 1 metro. Também está bem flexível. Gostei da flexibilidade. Gostei da flexibilidade. Gostei da flexibilidade. Então, aqui vamos olhar mais uma vez os conectores. Ok. Padrão A, T5008A em todos os PET-CORD. Tranquilo. Então, vimos aqui, conhecemos os produtos. Vamos agora observar como é que ficaria ali em nosso rack. Sujei minha mão. Com essa conexão nova. E agora com os patch cords em mãos, vou mostrar para vocês algumas informações que são essenciais Antes da compra desses cabos, tá certo? Então para isso, eu vou escolher aqui como ponto crucial e essencial O comprimento desse patch cord É uma dúvida de muitos aí que me perguntam Ramon, qual o menor patch cord eu posso estar utilizando aqui em minha estrutura centralizada? E aí eu vou mostrar para vocês agora qual seria aqui esse melhor cenário Eu tenho aqui dois roteadores de operadoras distintas Um aqui que é o nosso link principal, um outro que está como backup no momento E aí, eles estão aqui embaixo Daqui para cá, eu tenho que fazer essa interconexão Esse aqui é o nosso roteador da Ubiquity Que faz o nosso gerenciamento da rede, a centralização das câmeras também E a gente vai observar aqui, tem o link da BrisaNet e o link da ISPTEC Aqui o nosso link principal no momento, está conectado na porta 9 E o da BrisaNet está conectado na porta 8 E aí, o que é que acontece? Olha a distância Se eu simplesmente fosse fazer uma compra ali na internet E aí, eu estou precisando de um patch cord para conectar aqui o meu equipamento Comprasse um desse de 20 centímetros Não vai dar para eu conectar E aí, é onde começam as gambiarra O pessoal deixa o fio passando aqui pela frente E fica tudo de forma aleatória Como aqui é um cenário Que eu fiz um projeto Me planejei antecipadamente Que é isso que eu recomendo para vocês Eu consigo dimensionar de forma correta Cada cabo A cor do cabo Esse aqui é o meu computador Servidor Está conectado aqui Na porta 7 E aí, eu já sei Só em olhar o patch cord verde É o do meu equipamento Patch cord amarelo É da nossa câmera Aqui ainda tem uma identificação gerenciada Então, tudo isso aqui garante essa facilidade de gerenciamento Distância Como eu estou mostrando para vocês Está aqui Daqui para cá E aí, vou conectar aqui Na porta 5 Esse de 20 centímetros Será que eu consigo alimentar aqui meu ponto? Não deu Então, se eu tivesse comprado Eu não ia dar E eu ia já ficar nesse sofrimento Mas Ramon, é só você tirar essa guia de cabo Não precisa dela não Tirar essa frente falsa E aí vai dar Se eu fizer isso aqui também Dependendo, eu vou ter esse avanço Do patch cord Não é uma manobra forçada Está respeitando a curvatura Mas a gente tem aqui Um avanço do rack Então, isso aqui tem que ser analisado também Antes da compra Isso aqui é uma guia de cabo de profundidade dupla Ela é maior Se o meu rack não tiver profundidade Eu não consigo fazer esse fechamento Se for um rack fechado Aqui com uma porta de vidro Então, até isso tem que ser analisado Então, vamos pegar aqui agora O de 30 centímetros Ramon Conecta aí 30 centímetros Já vai ficar No limite Vou até desconectar aqui Vamos ver Ficou esticado Mas conectou Só que Ainda está esticado Se eu tirar aqui Essa minha Frente falsa Puxar aqui Olha o que a gente vai observar Eu dependendo Poderia até acomodar aqui Dessa forma Atenderia a necessidade Mas Como padrão Vamos imaginar o seguinte Eu estou com Um cabo daqui Que preciso conectar aqui E agora? Será que vai alcançar também? Eu aumentei a distância Se for com esse aqui Eu já não alcanço 30 centímetros Não dá para interconectar E se ainda a gente dissesse Ramon Eu vou colocar esse aparelho Logo abaixo Ali do nosso pet panel E aí Eu quero ligar na primeira porta Aqui Vamos dizer que está aqui Ainda não alcança Não alcança Então É primordial Essa escolha Do tamanho De forma planejada Aqui agora Com o pet core De meio metro Vou conectar E aí Eu já passo A ter uma maior flexibilidade Em termos de tamanho Eu já alcanço aqui Esse ponto de cima Já alcançaria tudo Então por isso Que faz sentido Essa guia de cabo Para que eu possa Acomodar o pet cord De forma correta E aí sim Fazer essa interconexão Interconectei ali Posso acomodar aqui De forma correta Manobrei E aí ficou bacana Esse ponto Esse ponto aqui Especificamente Que eu ativei É da nossa TV É tanto que já apareceu Até ali agora Mas já sumiu A informação Vou desconectar E a gente vai realizar Agora um teste Vou conectar aqui Nosso ponto do servidor Conectado E agora Meu computador Que tá aqui Nessa porta 24 Desse pet panel 01 Tá com conexão A internet Então vamos aqui Agora em nosso Computador E vamos observar Que eu já tô no site Da Cabos Pet Cord Nós vamos acompanhar aqui Informações de medidas 20 centímetros 90 centímetros 15 centímetros Valores Realmente tá bem acessível Porque a gente tem Essa personalização Cores Tamanhos E a principal vantagem É saber que tem Disponibilidade Se eu quiser comprar Aqui um Pet Cord Desse Quantidade Ali vamos aqui Ilimitada O fornecedor Vai nos produzir Ali de forma personalizada E vai atender O nosso projeto Então sabendo disso Vamos aqui agora Abrir mais um AVE E vamos fazer um teste Dos mais básicos Vou botar aqui Fast.com Ali em cima Access point Da Ubiquity Velocidade De 160 megabits Por segundo Esse é o meu Provedor principal Que é um link Dedicado Por isso que ele tá Como principal Contratado 150 megabits Por segundo Tá dando até Um pouquinho a mais Aqui vamos ver O upload Deu 75 megabits Por segundo Vamos agora Testar um cenário Melhor Em termos de Quantidade de tráfego Passando ali Meu link ISPTEC Eu não vou mexer Ali na Centralização Em termos De gerência Vou desconectar O cabo logo aqui E aí minha segunda Internet é pra assumir Brisonete agora Então vamos fazer o teste Vamos rodar aqui De novo A UDM Pro ali Vai gerenciar Essa conexão E vai permitir Esse teste Bora UDM Olha a velocidade Aí nesse outro link Pessoal Tá dando aí já Um link de 500 megabits Por segundo Mas sempre Tá dando a mais 660 megabits Vamos ver aqui Agora o upload 250 megabits Por segundo Pra upload Então a gente Conseguiu fazer aqui Um teste Dos mais básicos Possíveis Nós poderíamos Realizar outros tipos De testes Como uma certificação Com uma certificadora Nesse momento Eu não tive como Realizar esse teste Aqui pra vocês Em breve Nós vamos Estar realizando aqui E mostrando Outras informações Mais avançadas O fabricante Entrou em contato Comigo também Informando que Esses Pets Cords São Certificados Eles realizam lá Um teste Toda vez ali Que realizar A finalização dele Antes de realizar Essa embalagem Especificamente Nesse meu aqui Eles não enviaram Essa certificação Me falaram Que vão enviar Agora por PDF E aí eu posso Sim Estar comprovando Que o Pets Cords Ali passou Por testes E que realmente Está atendendo Ali uma necessidade Para um nível Mais corporativo Também foi Me informado Que em pedidos Acima de 50 Pets Cords Ele já enviou Ali realmente Um teste De cada Pets Cords De tamanho Personalizado De co-personalizado Para que a gente Possa mostrar Ali na empresa Que a gente Está fazendo Serviço Ou no cliente Especificamente Que aquele Material Teve um Custo-benefício Muito bom E que está Atendendo A norma Em termos De certificação Tranquilo? Então se você Gostou desse vídeo Já deixa seu like Se ainda não é inscrito Em nosso canal Aproveita para se inscrever Que você não está Perdendo nada Aqui o conteúdo Você não encontra Facilmente Em nenhum outro lugar Nem em curso técnico Nem em curso De nível superior Beleza? Então um abraço E até mais E até mais